Glória O varão do movimento Cadê, cadê, cadê O varão do movimento Cadê, cadê O varão do movimento O azul de Jeová Cadê O varão do movimento Cadê O varão do movimento Cadê O varão do movimento O azul de Jeová Quando ele ora Chega a presença Quando ele adora Ele sente a amor de Jeová Ele é cheio Cheio da unção É cheio da presença Ei, varão Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê O varão do movimento Cadê O seu menino Cadê Cadê Onde ter se vazou E cheio da unção Se tem Dá uma rajada De glória Deixa Jeová Te usar Oh, glória, 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 glória Cadê, cadê O varão do movimento Cadê O varão do movimento Cadê O varão do movimento O azul de Jeová Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê, cadê Tá no mistério Tá no mistério O varão do movimento O varão do movimento O varão do movimento O varão do movimento Eita, glória, glória, glória Aleluia, aleluia Onde é que tá azarou de oração? Onde é que tá azarou do mundo do mistério aí? A de azarou de longe de subir o monte Eita glória a Deus! Essa é pra quem gosta de subir o monte Mostra de sentir a presença sobre o Espírito Santo Aquele que olha, menina Quando eu dobro o joelho Eu sinto a presença Quando eu dobro o joelho Pra orar Quando eu fecho a porta Do meu quarto Vou falar Oh papai Eu vou subir no monte Eu vou subir no monte Eu vou subir no monte Eu vou me consagrar Eu vou subir no monte Eu vou subir no monte Sente a presença Vem! Eu vou subir no monte Vou subir no monte Eu vou subir no monte Eu vou subir no monte Eu vou subir pro monte Posso sentir a presença do Espírito de Deus Eita, aleluia! Eita, glória, 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 glória Quando eu entro dentro do meu quarto Eu fecho a porta no meu joelho Vou falar com o papai Ei, meu amigo, esse é perfeito Você tem um amigo O melhor de ter tudo é só Jeová Quando eu busco a presença dele me dá vontade De chorar Eu vou subir no monte Eu vou louvar Eu vou subir no monte Vou me consagrar Eita, glória! Aleluia, Senhor! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Eu se poder Eu me glória Cadê seu amigo? Cadê seu amigo? Cadê aquela mulher que queria te parar na caminhada, hein? Ahá! Jeová, meu Cristo está no controle Ele não vai deixar e não vai deixar ninguém te parar da caminhada Eita, glória a Deus, glória a Deus Tentaram te parar, tentaram te parar A tua caminhada Tentaram te parar, tentaram te parar, hein? Essa tua caminhada Porque você luva, você ora, você prega, adora a Jeová Você fala do amor de Jesus Cristo, por isso quero te parar Queremos te parar, eles tão querendo, hein? Mas Jesus tá no controle de tudo Aleluia Eita, glória a Deus Tão querendo te parar, querendo te parar, querendo te parar Tão querendo te parar, pra tua caminhada Porque você é, quase cheio da unção, é Quando abre a boca pra falar de Jesus, vem a presença, irmão Você ora, você se consaga, é escolhido, viu? É escolhido! Eita! Aleluia! Oh, glória, 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 glória Vamos andar lá, mais uma Se daí a presença do rei Eita, Jeová! Manda poder, manda poder, manda poder Jeová! Jeová! Manda poder, Jeová! Manda poder, faz o chão tremer Jeová! Manda poder, Jeová! Manda poder, bota o chão pra tremer Jeová! Manda poder, Jeová! Manda poder, Jeová! Manda poder, faz o chão tremer E no inferno, estremecer Com o poder da Tua glória Eita! Eu vou mandar poder, Jeová! Manda poder, Jeová! Jeová! Manda poder, bota o chão pra tremer Jeová! 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 Já o Mamã do poder Em nome de Jesus Em nome de Jesus